E aí Clashers, antes de começar o vídeo eu quero indicar uma coisa muito top Nós estávamos organizando uma coisa muito bacana e saiu domingo agora, dia 13 do 11 no Ibirapuera, na Oca Às 14 horas teremos um encontro de inscritos, mas não é um encontro comum São 14 canais de Clash ao mesmo tempo É isso mesmo rapaziada, Flex, Rafa, Molizani, eu Bruno Clash, Gustovou, Memo Play, No Farm No Game, JB, o Vinho, o Pierre, o CJ, a Academia Royale, Kaká, Karim Fukuda e o meu irmão Felipoi do canal Rue Brothers Vamos estar lá fazendo uma zoeira com vocês, então quero todo mundo colando lá no Ibirapuera Domingo agora, às 14 horas, na Oca mano Vamos lá fazer uma zoeira e cara, já distribui esse banner aqui que você está vendo Eu vou colocar para vocês aí, para vocês poderem baixar o banner e divulgar em todos os grupos, beleza? Então é isso daí, espero vocês domingo lá no Ibirapuera para fazer uma zoeira demais mano 14 canais ao mesmo tempo, vamos jogar com vocês, vamos fazer torneio, vai ser muito louco rapaziada Então cola lá no Ibirapuera, na Oca, às 14 horas, aqui em São Paulo Chance única hein rapaziada, é nóis, vamos para o vídeo, já! E aí rapaziada, hoje vamos comprar aí os baús da promoção Copa do Rei, se liga só E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo para vocês E rapaziada, voltamos hoje comprando aí os baús da promoção Copa do Rei Então, bora lá, vamos ver se a gente consegue alguma coisa muito legal nessa Copa do Rei É isso daí, vamos lá, vamos começar comprando aí o pacote muito mágico de gemas Vamos ver o que vai sair aí, vamos ver o que vai aparecer para a gente É isso aí rapaziada, conseguimos concluir o pagamento, vamos ver aí o que aparece para a gente rapaziada 4.538 de ouro, mais 7 cartinhas, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barril de Goblins, mais bombadeiro, mais choque, mais balão Não estou utilizando o balão, mas beleza, mais 3 cartinhas, vamos lá Gol em de gelo, pode ir para o nível 7, mas eu não estou utilizando Mais 2 cartas, Magos, 78 Magos, mano E a última carta, X-Besta, que eu não estou utilizando, mas muita gente está utilizando Quem sabe eu não faço alguns decks aí com X-Besta, que pode ir para o nível 5 agora rapaziada, vamos lá Agora vamos aí abrir os outros pacotes O pacote de ouro e gemas e o pacote mágico de gemas Então vamos lá, vamos abrir o outro pacote É isso daí rapaziada, pagamento concluído, vamos lá, vamos ver agora 500 gemas Para a conta e mais 10 mil em ouro rapaziada E agora vamos comprar o último pacote, o pacote mágico de gemas E vamos ver aí o que vem aí, além das 80 gemas Pagamento concluído, agora vamos ver aí o que vem nesse baú mágico rapaziada Vamos lá, vamos ver, 599 de ouro, mais 7 cartas ali rapaziada Então vamos lá, primeira carta, canhão Canhão, segunda carta, choque Terceira carta, bombardeiro Quarta carta aí, fornalha Temos mais 3 cartas Podia vir uma lendária né meu 55 bárbaros E as duas últimas cartas deste pacote são Lápide, que eu estou utilizando muito também E a última carta aí Lançadora Para mim aí manos, não foi assim uma coisa tão maravilhosa Essa compra de todos esses pacotes Mas eu já vi gente ganhando lendária E eu pensei que eu ia ganhar uma lendária Mas não foi dessa vez Mas é isso daí, compramos aí, demos uma tunada nas gemas E aí agora a gente pode fazer alguns torneios Algumas lives O que vocês acham? É isso daí rapaziada Então é isso Vamos ver agora Ah Vamos fazer o seguinte Olha o que eu tenho aqui guardado Um baú mágico Então vamos abrir aqui Mais um baú mágico É isso daí, vamos lá, vamos lá, vamos lá Abrindo Pão mágico 686 em dinheiro, em ouro Mais 7 cartas, vamos lá 8 goblins lanceiros Mais 2 mosqueteiras Mais 24 flechas Mais 7, 3 mosqueteiras Mais 3 cartas A penúltima, a anti-penúltima é a gigante real, 57 A penúltima carta aí é a bola de fogo E a última carta é golem Uma bela carta Essa eu gostei, irmão Essa eu gostei Queria muito botar meu golem no nível 5 Bom, essas foram as cartas que eu ganhei No, nos baús mágicos Nos baú, no baú super mágico Não tive muita sorte Mas foi isso que aconteceu, rapaziada Espero que tenham curtido essa zoeira Não foi aquilo que a gente esperava Foi uma trollada básica Mas é isso daí, rapaziada É a copa do rei, moleque A copa troll do rei, eu diria E aí, vocês já conseguiram ganhar alguma copa do rei? Comenta aqui embaixo, rapaziada Deixa o seu salve, deixa a sua mensagem Que você pode aparecer no próximo vídeo, irmãos Então é isso daí Espero que tenham curtido esse vídeo Tamo junto, irmãozinhos É nóis Ah, tá vendo esses dois vídeos aqui do lado? Já clica neles pra ver São os dois últimos vídeos do canal E também essa bola aqui embaixo Com o meu logo É pra você se inscrever agora no canal Bruno Clash Então é isso daí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Mete o like, se inscreve É nóis Um abraço Fui